Dá-me licença, dá-me licença, eu vou bater Dá-me licença, eu vou bater Dá-me licença, dá-me licença, dá-me licença, eu vou bater É na bandeira de Naté, ou no meio de Santa Maria Mas eu sou minha mãe, não sei qual é o que faz Dá-me licença, ei, dá-me licença, dá-me licença, ei, eu vou batear Dá-me licença, ei, dá-me licença, vou dar-me licença, eu vou ler, vou dar-me licença, eu falei Dá-me licença, ei, dá-me licença, dá-me licença, ei, amor, eu vou batear Bom, bom vaqueiro, bom vaqueiro, bom vaqueiro Porraqueiro, 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 porraqueiro. Porraqueiro, 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 porraqueiro. Porraqueiro, 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 porraqueiro.